Estou indo lá no estoque porque meus funcionários falaram que tem uma surpresa pra mim Então vão ver, eu vou gravar a minha reação abrindo essa surpresa Vamos lá ver o que esses meninos estão apontando Olha gente, as caixas da Barato Personalizado, que massa Esse aqui é pra mim? É O que vocês planejaram? Então, funcionários fizeram isso aqui pra você Se for de comer, meu posto não vai deixar Porque eu já errei muito no final de semana Fala galerinha, amigada aqui no canal Se você não me conhece, eu sou a Barbie Bem-vindo à Belenfeira Galerinha, antes de mais nada, curte, curte muito Eu quero chuva de likes Se inscreva no canal se você não é inscrito E ativa a notificação pra receber todos os vídeos que eu vou postar aqui no canal E eu sei, galera, eu sei, vocês podem me xingar Vocês podem me xingar Meu irmão, eu tô irado hoje Tá, porque eu fiquei muito tempo de postar vídeo Tá, eu não tava conseguindo me programar Tudo certinho Conciliar todas as coisas que eu tinha pra fazer Da Barato, da empresa, da mudança Que vocês não sabem, estamos morando em São Paulo Vou deixar aqui o card do vídeo passando Do Vitor, né, fazendo tudo lá Na nossa casa em São Paulo Então assim, a gente foi pra São Paulo Depois foi pra Campinas Depois fomos visitar o Fabriziz em Jaú Depois voltando pra São Paulo E agora estamos em BH novamente Foi uma correria total, assim Esses dias, essa semana, esse mês e tudo Se vocês não sabem Agora, né, eu sou oficialmente a CEO da Barato de Soframentos Então assim, tem muita coisa pra organizar Foi em ordem Final de ano é uma loucura Vem aí Black Friday com condições de promoções aí E depois Natal já emendando Então assim, vai ser, está sendo uma loucura E a gente ainda está aninhando pra mudar o estoque lá pra São Paulo Então, está muito correria Mas estou aqui parando pra gravar um pouquinho pra vocês E hoje, em especial, estou indo lá no estoque Porque meus funcionários falaram que tem uma surpresa pra mim Então vamos ver Eu vou gravar a minha reação Abrindo essa surpresa E eu estou muito emocionada Porque eu acho muito legal isso, sabe gente A Barato sempre faz lembrancinha, aniversário pros funcionários A gente acolhe eles A dar lembrancinha, surpresa A dar alguma coisa que chegou Ah, eu posso pegar isso? Isso pode A gente experimenta as barrinhas junto Os lançamentos É realmente uma família, né Que a gente abraça Todo mundo empenhado pra levar a Barato cada vez mais pra cima E empenhando pra atender vocês Com todo carinho, respeito, atenção E é legal ter essa retribuição de volta dos funcionários Então eu estou muito animada E vamos ver o que eles prepararam Nem mostrei pra vocês meu lookzinho Estou toda chefinha Poderosa chefinha que me chama Que fala que eu sou brava Mas eu também sou fofa Poderosa chefinha Eu gostei Poderosa chefinha Então agora vamos lá ver O que esses meninos estão apontando Hoje é feriado aqui, tá? Minas E aí a gente está com uma equipe reduzida hoje O pessoal vai trabalhar até meio dia Mas eu acho que ainda vai ter uma galerinha lá Antes de eu chegar Então, partiu Olha gente, as caixas da Barato personalizado Que massa Depois eu vou pegar uma montadinha aqui pra vocês verem Estou muito feliz com essas caixas Porque, nossa senhora Foi um rolê, foi um curso fazer essas caixas Ah, aqui é uma montada Não foi um rolê fazer essas caixas? Nossa, demais É difícil achar um fornecedor, né? E a gente queria, assim, de duas cores Estava achando de uma só Foi uma aleatória Enfim, deu certo Deu certo Ih, esse aqui é pra mim? É O que vocês planejaram? Então É surpresa Mas aí os funcionários fizeram isso aqui pra você Porque você sempre reclama que você é patrocinado E não ganha nada Então a gente fez O Vitor vai ficar com o segundo, você sabe, né? Vai Olha galera, mas eu achei legal demais Vamos ver aqui Eu não tenho ideia do que é Mas tá pesado esse trem Se for de comer Meu posto não vai deixar Porque eu já errei muito no final de semana E eu tô achando que é de comer Não sei Você falou que é mais pra mulher, né? Isso Todo mundo deve ser de comer Mas tem coisa de comer também É spoiler Ó Montando a caixa bonitinha Gostei Gostei Ó Barato o suplemento Tô puxando Ó galera Vou mostrar pra vocês Isso aqui ainda não tem no site, né? Não Vou lançar pelo Exclusivo Nossa Isso aqui eu acho que eu posso comer, hein? É zero tudo? O que é isso? Pão de mel, zero lactose Gluten free E é zero açúcar Será que o coach vai liberar? Eu acho que isso aqui ele libera Não hoje Porque hoje é zero card Mas amanhã Isso aqui, ó Hum Isso aqui vai ter na barata Suplementos Lançamento Muffin Ketchup Barbecue Não, ó Esse daqui, velho O Vitor vai querer Ele vai roubar pra eles, tá? Porque isso aqui Já tava doido com isso Porque o Vitor sou demais no card Não é assim, né galera? Mas depois eu vou vestir bonitinho Adorei Gente, essas faixinhas aqui, ó Já vai começar a vender na barata suplementos Então, ó Lançamento, hein? Bacon Deli Nós Vai, o Vitor Ele vai falar assim Você não pode comer Que ainda comecei sou eu Nossa, hein? Sacanagem Tem queijão, morango Eu amo essa calda de morango Ela é muito boa Ah, as toalhinhas Muito linda Olha, galera Que legal Eu mostrei pra vocês Da Belly Fitness Agora da barata suplementos Tem a vela vermelha E a branca Olha que linda Nós gostosa, Pony Sim Fazer card Assim, ó Tchut, tchut, tchut E isso aqui é o que? Não sei É isso aqui que é? É Não sei se vai gostar É o meu favorito Se vocês não sabem O Life Strong Não está, né? O que tem que fazer? Mil Milhão de Anos Depois Oh É um boletão cropped ainda? Que chique Gente, amei Treinar no estilo Não, vou até Card no estilo Vou até experimentar aqui agora Gente, nossa Ô, velho Vitor vai te matar Porque não fez pra ele Treinar no estilo Olha Estilo barato Gostei Não vai combinar com essa calça, né? É Adorei Lindo Nossa, eu acho que vai ter que ter pra galera também Será que a galera vai querer? Lógico Olha aqui Que estilo Olha aqui Que maciez Mostra o bordado Nossa Carlinhos surpreendendo Gostei Gostei Tá aprovado, galera Deixa aqui no comentário Tem que se usar a chave Olha, gente Eu acabei de fazer card aqui Na academia Estou com o cabelo ensopado E o Victor Lely Já abriu a caixa E ele não falou o que ele tinha achado Eu não abri a caixa Eu só peguei a toalha e a faixa Então O resto eu não vi Tinha mais coisa? Tinha, velho Nem vi o resto Depois eu vou ver Qual que é a minha mesmo? A vermelha É, do João foi a branca E a tiarinha Gostou da tiarinha? Eu gostei Essa aqui eu achei bem Confortável Porque essa não tá O Lely Ele soa muito Então, tipo assim O suor cai no olho dele E atrapalhou ele Só isso me atrapalhou, velho E o suor ficou escorrendo no meu olho Eu fiquei assim E ela pega todo o suor aqui Aí eu fico todo com o olho fechadinho Eita Que nojo Queijo que encharcado Eu preciso, velho Tipo Ainda bem que a Baratos Planentes lançou isso aqui, né? Ideia da Bárbara Rosa e azul também Rosa eu quero Até tem uma rosa sumiu, velho A minha rosa sumiu Eu quero a previa, né? Tem preta? Tem preta Preta, boa Preta é legal também Cada hora É isso aí, CEO Gostou, cara? Essa é a ideia Galera, hein? CEO Olha, galera Aqui na loja física A gente já tá preparando algumas promoções Da Black Friday, tá bom? E eu vou abrir aquela loja pra vocês E mostrar também algumas coisinhas Faz tempo que eu não mostro aqui A loja física pra vocês Aqui, galera Chegam tantos balões que eu comprei Um balão preto E com a Black Friday Vamos pedir pra senhorita Thaís Abrir um balão Pra ver se vai funcionar Eu estou assim Arrumando também A loja física Pra ficar com A decoração da Black Friday Porque a decoração fica bonitinha Chama o meu atenção, certo? Com certeza A decoração muda tudo, né? O balão Tem escrito Black Friday Então a gente vai decorar aqui Com os balãozinhos Escrito Black Friday E a gente comprou também Uns invertidos Que vai ter Brindes dentro E a pessoa vai poder estourar A partir de um determinado valor Legal, né? Top demais, olha Vou mostrar pro Lélio Aliás, eu não vi isso não A Marmo desse daí pra nós Gente, mas Quer? Só mais um pouquinho Até Vamos ver até onde que ele aguenta Olha, até estica bastante Acho que tá bom, tá bom Eu tenho medo de Do escrito ficar muito É, fica bom assim, ó Da hora Até combinou com a velha E aqui, galera Aí eu comprei também Uns adesivos aqui, sabe? Pra colar aqui Nas vitrinhas E algumas outras coisinhas também Eu vou pendurar alguns balões aqui também Com um balão invertido Com brindes, né? Que é um determinado balão Vai dar pra estourar E vamos ver o chique Ai A marca da hora Da Black Friday e do Natal Gostou? Gostei Você tá mandando bem em mim Sim um pouquinho Ué, bora Mas na Black Friday A gente tá preparando Várias promoções Muito legais pra vocês Beleza? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo Meio que pra voltar Assim mesmo A gravar pra vocês Espero que eu consiga Manter pelo menos Uma constância Né, de um vídeo por semana E é isso Tá bom? Então Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tenha matado um pouquinho A saudade Já deixa o like Compartilha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo